A posse do novo chefe da Polícia Civil, o delegado Emerson Venditti, reuniu autoridades civis e militares. A cerimônia que aconteceu no Palácio da Polícia em Porto Alegre contou com a presença do governador José Ivo Sartori. É preciso que a sociedade também tome consciência do que a polícia já fez, polícia civil. E em que condições desventajosas, na maioria das vezes, realiza sua tarefa constitucional. Eu sou o primeiro a desejar que, evidentemente, nós tivéssemos outra realidade. O gravíssimo desequilíbrio das contas públicas do Rio Grande do Sul obriga o governo a investir menos do que desejaria. Apesar de todas as condições adversas, a polícia civil vem cumprindo seu papel constitucional. E os resultados obtidos devem ser conhecidos e valorizados pela sociedade. Em seu currículo, o novo chefe da Polícia Civil, especialista em crimes cibernéticos, atuava como diretor do Departamento Estadual do Narcotráfico. A polícia civil tem como função principal a investigação dos crimes, seu principal produto, eu costumo dizer, é a investigação criminal, consubstanciada em procedimentos policiais, em evidências, elementos suficientes à propositura das ações penais. E é isso que nós fazemos cotidianamente e durante praticamente todas as horas do dia. Música Música Legenda por Sônia Ruberti